Não quero lhe falar meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, coitado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva No meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado E que não vê É você que é mal passado E que não vê Que o novo sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciente em juventude Estar em casa Está em casa Guardado por Deus Contando o vinho metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, 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 tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos E vivemos De tanto levar Frechada do teu olhar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talboa de Tiro ao Álvaro Não tem mais Talboa de Tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talboa de Tiro ao Álvaro Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que peixeira de baiano Tiro ao Álvaro Teu olhar Teu olhar Mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar Frechada do teu olhar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talboa de Tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talboa de Tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que peixeira de baiano Teu olhar Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Um efeito Um efeito Você é bom? Caía tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que surfavam o louco O bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Brasil, meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança A dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Odão de sombrinha Não há de ser inutilmente O que o show de todo artista Aceite? A esperança A esperança A esperança O que é isso? 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 Sinto os teus braços se cruzando em minhas costas Desaparecem as palavras Outros sons enchem espaço Você me abraça A noite passa E me deixas loucar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alô, alô, Marcia Aqui quem fala é da terra A variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior pressura E se apaguei É cada vez mais Down, down, down Down, down Down, down Down, down Down, down Down, down, down A crise A crise A crise tá virando zona Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito rei aí pedindo alvorria Porque Tá cada vez mais Down, down Down, down A crise Down, down Down, down A crise A crise Down, down A crise A crise A crise Down, down Down Alô, alô, Marcia A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça Um muro começou a bichar Tem sempre um Aiatola Pra atolar Alá Cada vez mais Down, down A crise A crise Down, down A crise A crise Down, down A crise 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 Música Música Quero sei se não ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos de oferecer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos de oferecer Música Nunca mais teu pai falou, x-prevenou E meteu o pé na estrada lá em um rodo em sono Nunca mais você buscou a sua menina Para correr pro seu carro louco Por a chiclete sou Nunca mais você saiu a ruim grupo É unido, o dedo em pé, cabelo ou pelo Amor em flor que é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos, rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos, rejuvenescer Como o povo, poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? E Raymond, 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 Raymond Blackbird me responde Tudo já ficou pra trás Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos, rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos, rejuvenescer E precisamos todos, rejuvenescer E precisamos todos, rejuvenescer E veja, Jesus, veja, veja Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Música Música Lê, 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 lê E a Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meio Certo, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E a Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Certo, se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E a Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meio Certo, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E a Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor desperta Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E a Madalena, o que é meu não se divide A Madalena, o que é meu não se divide Amada, 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 amada Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Uma canção do vento não se cansa de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansa de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o rei O sol na cabeça O sol pega o rei Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o rei O sol na cabeça O sol pega o rei Você na cabeça O sol na cabeça Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo ergue E o teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso quente E nebria Entompece És fascinação Amor Teu sorriso quente Teu sorriso quente E nebria E nebria Entompece É fascinação É fascinação Amor É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É a peroba Do campo Um nó Da madeira Caim da Candeia É uma tita Pereira É madeira De vento Tombo da ribanceira É o mistério Profundo É o queira Ou não queira É o vento E o ventando É o fim Da ladeira É a viga É o vão Festa da curieira É a chuva Chovendo É conversa Ribeira É das águas De março É o fim Da canseira É o pé É o chão É a marcha Estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regalo É uma fonte É um pedaço De pão É o fundo Do poço É o fim Do caminho No rosto Desgosto É um pouco Sozinho É um strep É um prego É uma ponta É um ponto É um pingo Pingando É uma conta É um ponto É um peixe É um gesto É uma prata Brilhando É a luz da manhã É o tijolo Chegando É a lenha É o dia É o fim Da picada É a garrafa De cana Os tilhaços Na estrada É o projeto Da casa É o corpo Na cama É o carro Içado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto De mato Na luz da manhã São as águas De março Fechando o verão É a promessa De vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De tudo É um pouco Sozinho É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas De março Fechando o verão É a promessa De vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De tudo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre Terça São as águas De março Fechando o verão É a promessa De vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De tudo É um pouco Sozinho É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De tudo É um pouco Sozinho É pedra É o fim do caminho É o fim do caminho De tudo É um pouco Sozinho É pedra É o fim do caminho É de sonho É de sonho e de pó É o fim do caminho 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 Da minha vida. Me disseram, porém, Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos. Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda Ao trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda Ao trem da minha vida Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nus Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar o pão Tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos Suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegra meu coração E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que me achar medonho Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar decidido Pela estrada Que ao fim dá vai dar em nada Nada, 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 nada Do que eu pensava encontrar Se eu quiser falar com Deus Eu tenho que subir aos céus 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 Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim Quero ver o ronca, ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, 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 eu quero ver uma cabra chabou O piano da patroa batucando É com esse que eu vou Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar meu coração Sambar na multidão Com esse eu vou desabafar meu coração Com esse eu vou desabafar na multidão Com esse eu vou desabafar na multidão É com esse que eu vou É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Que era só Pra você É, só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não Se não Era mais uma dor Se não Não seria o amor Aquele que a gente não vê Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu É, você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Você sempre foi só de mim É, você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Mas ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim E eu sempre fui só de você E eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você 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 Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de boca legal Eu quero plantar e comer Com a mão, a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Onde eu possa plantar meus amigos Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Deu pijama Deu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Deu pijama Deu pijama Deu pijama Deu pijama E deu pijama Pra sujar teu nome Te humilhar E me fingar A qualquer vez Te adorando Ando pelo adenso Pra mostrar Que ainda sou tua Até provar Que ainda sou tua Só pra mostrar Que ainda sou tua Que ainda sou tua Amém.